Ei, hoje é domingo de ramo! E ramo pra onde? Ramo pra beira mar, ramo conhecer a Orla de Fortaleza, mostrar minhas amigas aqui da Sex and the City. Tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Tudo bem. Como é seu nome? Gisele. Gisele Binche. É um bicho grande. Você, como é o nome? Auxiliadora. Olha aqui, nosso momento diva, nosso momento fashion, né, estético e por que não dizer, né? Hum, hum. Vocês não são daqui não, né? Acre, Rio Branco. Do Acre! Eita! E já queríamos saber qual o dia que tem o teu show ali perto? Terça, quinta, sexta e sábado, na Lupus Bier. Sexta e sábado. Mais cearense do que a cretina. Mais cearense do que a cretina. É. E vai passar quanto tempo em Fortaleza? Onze dias. Onze dias. E o marido tá lá? Sem marido não. Ai, tá ruim aqui. Ô mulher, tá difícil! Queridozinho! Vambora, agora eu vou arranjar um marido pra você. Vambora aqui. Esse rapaz que a gente tá passando aqui sem querer. Olha, que lindo! Tudo bem? Como é seu nome? Sou eu, Satanás. Bruce. Bruce! Você vê que é uma pessoa internacional, né? Você não é daqui do Brasil? Não, Noruega. Tá vendo a falsidade da televisão? É assim. Noruega. Ah, fala tão bem português, estudou. Não é porque eu vim pra cá com seis meses de idade. Ah, da Noruega eu vim pra cá? É. Tá acostumado com a branquinha, né? É. Olha aí, ó. Olha aí. Essa daqui. Beija, beijo. Isso. Uhra. É nada. Tá de boné pra não assanhar. Gostou aí do cara? Gostou? Pense num prostituto. Vem cá, arranjar um macho pra você também. Vem cá. Tudo bem, queridas? Como é que vai? Aqui nós estamos num programa só de H, do SBT, de Fortaleza, e nós temos um quadro namoro na TV. Mentira, mulher. É. E eu tô com duas acretinas aqui. Como é que é? São lá do Acre. Ah, coisa boa, né? Olha aí. E você é da onde? Tô daqui mesmo. Daqui mesmo, da Beira Mar. É. Nasceu aqui, debaixo do coqueiro. É. É, debaixo do coqueiro. Ah, o marido tem nem casa própria, mulher. É tudo, né? Ixi. Ah, você encosta aqui, ó. Esse aqui é um homem atlético, ó. Você vê que é um porte atlético, olha aí, ó. Um buchinho. Tem carro pelo menos, ó. Então é, ou então é pra disfarçar. Como é seu nome? João. João. Você, você, você é solteiro? Casado. Casado. Ah. Como é? Não tá dando lá dentro. Tu também não tá, não, viu? Por isso que nós estamos achando aqui algum pra tu. Fica na tua aí. Fica na tua. Aqui, ó. Aqui, esse aqui é fotógrafo. Esse aí, é casado, é? Sim, sim. Fica casado. Feliz, calado e feliz. Sim. Ah, existe essas duas coisas junto numa pessoa só? É raro, mas existe em Alemanha, existe. Ah, na Alemanha. Aqui também tem esses casos raros. Não, não tem. Aqui a gente é uma luta pra achar um salsichão. É nada. Mas se nós mandarmos bastante alemão pra cá, quem sabe, né? Ah, e vocês mandam alemão pra cá? Sim, sim. Ah, então pronto. Como é? No que um? Eu até quereria, se eu pudesse. Manda, manda. Olha, já tô ajeitando aqui. Três pra nós. Dois pra você. Alemão serve? Serve qualquer coisa, né? Pronto. Você, você faz o que? Trabalha com o que lá da Alemanha? Eles são aposentados. Aposentados. É o melhor da vida. É não, é não. É não que aposentados é depois, né? Lá tem Viagra? Tem. Viagra, Ciali? Tem, tudo. Tem? Tem, é. Acho que é mais caro em Alemanha. É mais caro? Sim, sim. Aqui as raparigas mais baratas dá serviço pra cá, né? Aqui eles fazem qualquer coisa, né? Faz qualquer coisa. É bom. Uma simpatia, viu? O nome é? Rosiclé. Rosiclé, muito prazer. Rosiclé da televisão. Trabalhou antes no Balão Mágico? Balão Mágico, exatamente. Ficou só o Balão. Me chamou de Simoni, tu já acredita, mulher? Meu Deus, estragou. Diz que eu era do Balão Mágico. Eu quero só que você diga o seguinte. Essa procura de marido é só de H? É só de H. É não. Tô feliz. Mentira. Com certeza. Toda mulher que tá avulsa diz que tá feliz. Mas quando aparece uma rola, nós caímos em cima. Amiga, quem gosta de pau duro é gay. Mulher gosta de ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.